Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar de três casos em que a crase é facultativa. Número 1, crase com pronomes possessivos. Então você pode falar, cheguei a sua casa, com crase ou sem crase. Número 2, crase com nomes personativos, ou seja, nome de pessoa. Você pode falar, entreguei o presente a Maristela, com crase ou sem crase. Por fim, número 3, crase com a locução até a. Então você vai falar, caminhei até a fazenda, com crase ou sem crase. Mas atenção, se até a tiver o sentido de inclusive, não vai crase. Então se você diz, estava com tanta fome que comia até a panela, aí nesse caso não tem crase. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui o seu joinha, se inscreva no canal para receber o aviso dos próximos vídeos e acesse lá o clubedoportuguês.com.br. Um grande abraço e até a próxima!